Olá pessoal, eu sou a Simone de Isolares na Cozinha, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos fazer uma pina colada, bora lá? Então aqui eu tenho 300 gramas de abacaxi in natura, aqui eu estou usando abacaxi pérola, vamos colocar aqui 90 ml de leite de coco, 1 e tem 30 ml, e agora como é 90 eu vou acrescentar mais 2 doces. Eu vou acrescentar aqui também leite condensado, em torno de 20 ml, e agora nós vamos bater muito bem. E agora nós vamos acrescentar um copo de gelo, e vamos bater, só para dar uma triturada. Eu coloquei um abacaxi para decorar o nosso copo, e agora nós vamos colocar aqui um canudinho, Olha que lindo que fica aqui, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima!